Hoje eu vou trazer para vocês uma oportunidade de você estar posicionado assim como estiveram em 2017 as pessoas que entraram em BNB ou em 2019 as pessoas que entraram lá na Exchange Max Global. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e o melhor, tudo isso é grátis. Então vamos lá para o nosso grande vídeo. Primeiro que tudo, antes de começar o vídeo, vamos partir para dar uma olhada no Bitcoin que bateu aí os 98 mil, novo topo histórico. E olha só, eu tinha feito ontem um story rápido falando da importância do rompimento aqui dessa região dos 96.100. Ele rompeu, fez o reteste aqui no 4 horas, ok, em cima dessa região e enquanto ele se mantiver acima dos 96.300, temos aí uma grande chance do rompimento dos 100 mil estar mais próximo do que o que a gente esperava. Mas vamos lá, essa era uma análise rápida só para poder você ter uma ideia e claro, ele pode voltar na região dos 93 aqui para fazer uma correção nesta zona de resistência aqui, que agora é um pequeno suporte de curto prazo, tá bom? Claro que todo o mercado agora é uma descoberta do que vai vir daqui para frente. Então vamos lá, o que eu quero trazer para vocês é aqui sobre o token que será lançado pela Hashkey Global, que é uma exchange asiática, uma das maiores do mercado. Olha só, com um spot trade volume de mais de 80 milhões de dólares aí apenas em 24 horas. tem muitos pares para ser negociado, inclusive várias meme coins, mas o melhor é que assim como aconteceu com a BNB, com a MEX, com a BitGet e várias outras exchanges, a Hashkey Global está lançando o seu próprio token e vem o melhor. Você vai poder ter ele gratuito e se posicionar da forma correta agora, imaginem o que vai acontecer dentro dos próximos anos, ok? Só para você entender o que eu estou falando, olha o seguinte, vamos ver aqui a BNB. Eu tive a oportunidade de comprar a BNB no final de 2017, começo de 2018, na faixa de 3 dólares mais ou menos. Eu consegui comprar a BNB mais ou menos nessa média de preço. Era um token que foi criado apenas para poder você negociar e pagar taxas dentro da exchange. Eu comprei mais ou menos aqui, nessa região de dezembro, a 3 dólares porque eu usava a Binance e consequentemente comprei, na época, se eu não me engano, era um 23 tokens BNB só para pagar a taxa. Você imagine aí, a 3 dólares. E hoje o token da BNB vale mais de 600 dólares. Tem outro token aqui, o da... deixa eu ver como é o da MEX aqui, se o ticket da MEX é esse aqui. Qual é o ticket do... deixa eu buscar aqui o ticket da MEX para a gente ver, ok? Que aí a gente faz a coisa certinha para vocês terem uma ideia realmente do que a gente está trazendo para vocês, ok? MEX aqui é a exchange e o token deles, eu acho que é MXC. Não, deixa eu ver qual é o token deles, tá bom? Para a gente poder ter ele aqui, é MEX mesmo, é MEX, é o token MEX. Não sei por que que não está saindo aqui no CoinMarketCap, o token dele. O token MEX, MEX global. Deixa eu buscar aqui e vamos ver, né gente? Peraí, 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 tem paciência, tem paciência que a gente encontra aqui o token. Deixa eu ver o da BitGet aqui, que eu acho que é BTG. Esses caras lançam os tokens e a gente não sabe nem como é o nome dos tokens. Vamos lá. Mais fácil a gente fazer aqui. Vamos entrar na MEX para dar uma olhada qual é o ticket do token da MEX. Eu gosto de fazer isso para mostrar a vocês todos os detalhes quando estamos no mercado, ok? Vamos colocar em Market aqui e vamos ver se dá para a gente encontrar o token aqui, ok? MEX, não é MEX, não é MEX, não é MEX, por isso que eu não ia encontrar nunca. O token chama-se MX, pronto. Olha só, o MX Tokens hoje vale R$2,92, mas ele foi lançado, olha só, a R$0,09 aqui, ok? E hoje vale R$3, o que é que a gente vê? Isso recentemente, cara, olha, em 2020 ele estava valendo R$0,10,12 e hoje vale R$3, aproximadamente aí. Então, com isso você vê que existe realmente um potencial muito grande quando você está dentro de uma plataforma com a possibilidade aí, deixa eu entrar aqui novamente, com a possibilidade de poder comprar os tokens nesse tipo de exchange e principalmente ganhar gratuitamente aqui esses tokens, ok? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui primeiro para poder a gente dar uma olhada nessa exchange aqui. Então vamos lá, olha só, RASHQ Global. Primeiro, já mostrei para vocês que tem um potencial enorme, ok? Ela está entrando agora dentro do mercado americano, ou seja, latino-americano, né? A RASHQ Global aqui está na posição 76. É um projetaço com centenas de pares, inclusive vários tokens de Mimicoin, ó. A Mail aqui, ó, que é a Cat in a Dog World, a Order, a PINUT, olha só, até a PINUT está listada aqui. Então vamos lá, para você entender. Primeiro, você tem que fazer o seu cadastro nela. Enquanto você não fizer o seu cadastro dela, nada do que eu estou falando, olha só, agora que eu acabei de receber aqui, fui verificado, show de bola, já fui verificado aqui dentro da RASHQ, ok? Então você vai fazer o seu cadastro, vai colocar e-mail, senha, vai confirmar e-mail e vai ter que vir aqui, gente, e fazer a verificação de identidade, ok? Neste menu aqui, eu já estou verificado e você tem que fazer a verificação de identidade, senão nada disso vai adiantar. O bom é que, por enquanto, por enquanto, você tem liberdade de negociar aqui dentro, mas tem que ter o seu KYC, ou seja, enviar aí foto de carteira de motorista, ou de passaporte, ou de identidade. Enviar foto sua pessoal também, né, acho que você faz reconhecimento facial. Cara, eu não tive problema de fazer, eu usei o passaporte e eu não tive problema de fazer o KYC dessa plataforma e rapidinho eles aprovaram, ok? Então vocês tem que fazer esse, esse... Por que, gente? Cara, tu vai ganhar token. Já por fazer isso, eles vão dar um token HSK, que eu já ganhei, ó, eu já tenho aqui, ó, tá vendo? Eu ganhei um token HSK por fazer parte aqui. Mas eles estão com várias campanhas pra você ganhar o token HSK gratuito. O token vai ser lançado, gente, agora, dia 26, ok? Aqui no BitcoinBlock, eles dizem aqui, ó, que a Hashkey Global anuncia a listagem inicial do token deles, o HSK, e impulsa a adoção de Web3. Então, ou seja, você imagine como se fosse uma exchange, uma Binance da vida, uma Bybit da vida, que tá lançando o seu próprio token e que já tem um potencial de praticamente 80 milhões de dólares negociado diariamente. Aí você vê o potencial do negócio que nós estamos vendo aqui, ok? Então, ao fazer o cadastro, você vai vir e tem várias formas. Primeiro, quando você faz o depósito de pelo menos, sei lá, 50, 100 dólares aqui dentro, você vai poder começar a ativar sua conta. Agora, veja bem, só por fazer o KYC, você vai ganhar um token. Mas um token, por mais que seja a BNB, vamos dizer que o cara ganhou a BNB no início. Hoje, quanto vale uma BNB? 600 dólares. Então, eu não sei quanto vai valer daqui a 3, 4, 5 anos, mas só por você fazer esse kick, que é o KYC, ganhar esse um token e deixar aí na carteira, cara, um dia, isso pode estar valendo 30, 40, 50, 60, 100, 200 dólares, seja lá quanto for, ok? Só que você pode ganhar gratuitamente mais tokens também. Então, vamos lá. Você tem aqui o spot, né? Que é a negociação normal. Inclusive, eu fiz uma ordem aqui agora, eu comprei aqui PIF, né? Eu comprei aqui 22 dólares de PIF, comprei 50 moedas PIF. Deixa eu aumentar aqui, porque está muito pequenininho aqui a tela. Pronto. Eu comprei 50 moedas PIF, ok? Foi muito bom. E vou mostrar o que mais interessa a gente e eu vou aprender junto com vocês. Primeiro, eles têm aqui negociação de futuros, ok? Você pode fazer trade normal. Eu aconselho você fazer máximo 5X aqui, ok? Vou continuar, vou continuar. Sim, ok. 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 Vou submeter, diz que eu estou ok. Vou transferir. Como eu já depositei aí, eu vou transferir aí da minha conta de fundos, eu vou transferir 100 dólares para cá, ok? Vou transferir 100 dólares. E veja bem por que eu estou fazendo isso. Ah, Sandro, você vai investir em futuro? Cara, não é que eu vou investir em futuro, mas por que eu estou fazendo isso agora? Vamos lá. Eu vou abrir já uma ordemzinha aqui de short, ok? Vou botar metade do valor aqui. Não, vou botar 75% do valor e vou vender um shortzinho aí, ok? Deixa eu ver se ele já está aqui, ordem aberta. Ele entrou muito lá em cima, peraí. Vamos fazer novamente aqui, ok? Por que isso? Eu vou explicar por que. Pronto, eu entrei aqui. Vamos ver se dá tempo da minha ordem virar uma posição. Sim, já está uma posição aqui aberta, positiva ou negativa. Vamos lá. Por que eu estou fazendo isso? Olha só. Para poder você ganhar mais tokens HSK, você tem aqui que entrar em várias campanhas como eles têm aqui do token HSK, ok? Deixa eu ver aqui. Trade campanha aqui. Primeiro, de spot, se você tem um volume de mil dólares de trade no spot, você já ganha 0.9 HSK, ok? Você pode ir fazendo. Eles até colocam, eles têm um limite de 90 mil por dia e as primeiras 3 mil pessoas ganham. Então, quando virar o dia, você faz logo o seu trade aí, compra, depois vende, acabou-se. Você vai ganhar 0.9 HSK, ok? E aí eles têm aqui já, para quem já trade muito mais, quem trade dá 100 mil dólares em uma semana, você vai ter, não, single day, single day. 100 mil dólares em um dia, você vai poder ganhar praticamente 900 HSK por dia, ok? Caramba, é bastante aí, bastante. E você tem que se registrar aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o meu registro. Já disse que eu estou registrado aqui. E aí eu posso começar a fazer trade agora, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, olha só. Campanha de trade. Aqui, API trading. Eu queria o de futuro, cara. Será que o de futuro não está aqui, não? Trade volume. Deixa eu me registrar aqui de qualquer jeito. Aqui é com API, ok. Aqui eu não vou fazer com API. Meu trade vai ser um trade normal aqui. Então, eu simplesmente posso usar lá o trade spot, pelo que eu vi aqui. A gente pode fazer no trade spot. Deixa eu só verificar aqui para ver se é trade spot também ou se trade futuro ganha mais. 100 mil. Menor que 100 mil, 0.9 a cada mil de trade volume. Eles não falam aqui se é spot ou futuro. Pelo menos eu não vi. Se você achar, já deixa aí nos comentários aí para a gente. Se você fizer trade futuro, e aí eu vou já lhe dar uma dica aqui. Se você, caso fizer trade futuro aqui, tu faz ordem inversa. Tu pega outra plataforma de trade futuro. E, por exemplo, se eu shortei Bitcoin aqui com 50 dólares alavancado cinco vezes, na outra plataforma eu faço long de Bitcoin alavancado também cinco vezes os mesmos 50 dólares. Caso eu perca aqui, eu ganho na outra. Então, anularia uma perda financeira. Eu só pagaria taxas. Mas a expectativa é que o ganho do 0.9 HSK venha dar oportunidade para a gente ter aí o resultado financeiro que a gente quer a longo prazo. E outra coisa, quando você faz trades assim rapidinho, só pagando a taxa, fechando rapidinho, cara, tu faz um volume de trade de mil dólares muito, muito, muito rápido. Inclusive, eu quero até que se você fizer o teste, coloque aí mais ou menos quanto que você está conseguindo fazer de volume de trade por dia. Só para eu ter uma ideia, ok? Do que você está fazendo aí. Então, cara, é uma oportunidade incrível porque você já ganha esse HSK gratuitamente. E outra coisa, eles têm launch aqui também, gente. Eles têm launch. Então, eles tiveram agora da CATS, tiveram da Aleo, da SNIFT. Essa launch é exatamente como tem na Binance. você coloca o token USDT aqui e vai ganhar CATS. E aí, o que acontece? Provavelmente, quando eles lançarem o HSK, eles vão colocar aqui, bloqueie HSK e ganhe a moeda da launch. Então, quando você vê essa possibilidade, é uma das coisas que tem feito o token BNB ganhar mais valor. É a launch. E aí, eles vão começar a trabalhar isso aqui também, dentro da HashKey com o token HSK, ok? Então, cara, eu acho que oportunidades, às vezes como essa, você tem uma vez, porque imagine, é uma exchange top e que está chegando na América Latina agora. Então, é uma chance que você tem de acumular esse token HSK, aumentando a sua possibilidade de uma multiplicação futura dentro desse token, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. e deixe aí nos comentários esse volume, como é que você está fazendo, se está participando, se fez o kick, se ganhou um hashKey, qualquer dúvida, deixe aí que a gente responde, tá bom? Deus abençoe a todos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.